Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, bem-vindos a mais vídeo aqui no canal e você que tá chegando agora também, seja muito bem-vindo. E sim, gente, mais vídeos de achadinhos, dessa vez eu fui na Mega Veste Casa da Marginal e gente, pense numa loja grande e com variedades. Ela é bem maior do que a loja que eu fui aqui pertinho de casa, né, que é a Mega Veste Casa de São Miguel. E fui lá pra aproveitar algumas promoções, né, vi no Instagram da Mega Veste Casa, da Marginal, que chegaram algumas peças importadas da Turquia. E gente, cada peça no valor de R$7,16. Então, tem pratos, bols, canecas. E aí eu fui lá pra conhecer a loja e aproveitar um pouquinho dessa promoção e aproveitei pra mostrar um pouquinho. Um pouquinho porque, gente, a loja é muito grande, como eu falei, tem muita variedade, mas eu achei que tinha mais pessoas do que eu imaginei. E aí eu fiquei um pouco, assim, com medo, quis fazer logo, né, afinal nós estamos ainda em plena pandemia, lógico, porque eu tomei todos os cuidados. O álcool em gel tá sempre na minha bolsa, máscara, né, tava usando máscara. Mas mesmo assim, eu resolvi fazer rápido e também tava muito quente a loja, gente. Uma loja, assim, que um ponto negativo é esse. Ela não tem muita circulação de ar e aí eu tava me sentindo um pouco sufocada lá dentro. Mas, enfim, eu mostrei mais a parte de mesa posta, mostrei também algumas utilidades de casa. E não mostrei nada, gente, da parte de cama, mesa e banho. Por quê? Porque é uma parte que vale a pena fazer um vídeo separado, porque tem uma variedade enorme. Aliás, eu acho que a loja de São Miguel deixou um pouco a desejar nesse ponto, né? Eu não vi muita coisa interessante lá, mas nessa loja da Marginal tem muita coisa legal. E aí eu prometo que mais pra frente, né, eu faço um vídeo separado de cama, mesa e banho. Tá bom? Então, eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Já vai deixando o seu like, gente. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos, tá bom? Então, a primeira parte do vídeo, gente, eu coloquei música, tirei o áudio, né? Por conta do barulho, eles ficam anunciando. E aí, não ficou legal com o áudio. Mas a segunda parte eu consegui falar um pouquinho com vocês, né? Já não tinha tanto barulho e o número de pessoas também já tinha diminuído bastante. E eu fiquei à vontade pra falar um pouquinho com vocês, tá bom? Então, bora deixar de conversa e vamos lá pro vídeo. Tchau. 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 Olha só, gente, esse suplá de plástico, azul, tem um rosa. Gostei desse verdinho aqui também, né? Ele tá R$ 5,74 Vê se o legal Olha só esse jogo americano Assim liso, legal também Uma mesinha mais simples, né Tem na cor cinza, tem esse vermelho Ali tem rosa Tem um roxinho Tem assim, decoradinho também Temático, né, pra hambúrguer Tem assim E o preço dele, ó R$ 5,33 Tem outras estampas Aqui também, ó Que coisinha fofa Essa aqui também tá linda, ó De abacaxi É estilo um que eu tenho lá em casa Verdinho Olha só Pra quem gosta, né De drinks Tem assim E um tema que tá super alto, gente, é esse aqui Que é costela de adão Eu também acho lindo, né Dois temas aqui juntinhos É o abacaxi, né E o costela de adão Lindo mesmo Aqui tem esses kits farinheiros, gente Coisa mais linda, ó Em três peças Super fofo, né Olha só Olha só Tem um verdinho Tem um rosa E tem essa corzinha aqui também, ó E o preço do kit, gente, ó Tá R$ 13,64 Olha só, gente Que lindo Esse joguinho aqui, ó Aqui tá o branquinho E aqui tá o preto Mas tem umas peças separadas E eu separei aqui Soltas, na verdade Pra mostrar pra vocês Com mais detalhe É um kit com 25 peças Tá no valor de R$ 67,86 Tem esse kit aqui também, né Nessa cor branca e rosa É um kit mais simplesinho, né Mas dá pra montar uma mesinha bem legal Com esses talheres assim, nessa cor Ó, o branco E o rosa E o valor dele no clube Sai R$ 30,67 Tá um preço legal também Tem uns conjuntinhos também Separados, ó Olha só Que lindo É da marca, né Veste Casa Vem seis peças também Tá saindo R$ 9,28 E olha só, gente Esses talheres nessa cor, né Rose Gold Tá super em alta também, ó R$ 25,00 no clube Olha só Lindo, né Olha só que linda Essa bandeja aqui, ó Tá no valor de R$ 33,02 Olha só que linda É tipo a minha, né Só que a minha é no Transparente, né Essa é Tem essa cor aqui, ó Tá linda, né, gente O valor dele é R$ 36,12 No clube Tem essa concha Essa colher, na verdade, né Concha, ó Olha como que é o cabinho dela Tá R$ 7,00, ó É espumadeira R$ 10,50 Olha só, gente Tem esse kitzinho, né Que vem Essas peças aqui, ó É um plástico Bem simplesinho, gente Mas pra quem tá começando Assim Né Que é Começando a montar a cozinha Vale super a pena, ó R$ 6,87 Olha só, gente Que coisa mais linda É esses copos aqui, ó E ele vem assim Coloridinho, tá vendo Lindo, lindo, lindo Tem assim também, ó Tá R$ 30,20 Olha só Esse rosinha aqui, gente Pra quem é amante do rosa Eu prefiro esse verdinho aqui, ó Vocês sabem que eu gosto Bastante de verde, né Olha que fofurinha, gente Essa bandeja aqui Olha que linda Essa aqui de mosaico Tem assim De coraçãozinho Olha só Tem nessa cor aqui Branca E tem nessa cor aqui, ó E esse é o preço dela aqui É uma bandeja com vidro R$ 24,73 Então aqui é um vidro, ó Olha só, gente Que lindo Esse kit sabonete Tem nessa cor aqui, ó Mais escurinho Tem liso também Pra quem prefere E o valor é R$ 37,57 Olha só, gente Como tão lindas as cores do suplá Olha que lindo Tem no rosa Azul Esse aqui tá lindo Acho que eu vou levar um desse aqui Tem mais escurinho, ó E olha, gente Olha o preço R$ 4,00, gente Olha só que coisa mais linda Essa taça É na verdade um jogo Vem a jarra, né Que também é linda, ó E vem seis taças dela Olha só o preço R$ 86,57 Olha que coisa mais linda, gente Esses potes aqui, ó Com tampa de inox Tem nessa cor aqui Olha só Tem esse tom mais clarinho E olha só, gente Que coisa mais linda Esse verdinho aqui, ó No clube ele tá saindo R$ 21,65, né Tem também assim, ó Com a tampa rose gold Olha só como é a tampa Esse aqui maiorzinho Tá R$ 13,52 E tem também esse menor Que tá saindo R$ 9,26 Aqui embaixo também tem uns vazinhos, ó Tá saindo R$ 19,32 Lembrando sempre, gente Que o menor preço Sempre é o preço do plug, né Pra quem é associado E tem aqueles ali, ó Que tá no valor de R$ 39,91 Tem assim, gente Ó Esses daqui tão R$ 14,12, né R$ 14,12 no clube Tem muita variedade Desses potinhos aqui, gente Pra quem gosta Olha só esses daqui também Diferente Olha só que lindo Essa cor aqui Esses daqui tão R$ 21,65 Tem também esse kit aqui, ó De sabonete líquido, né Com esse aqui pra difusor Aromatizador, né Vou prestar aqui, ó Olha só, gente Que coisa mais linda Dá vontade de levar todas, né Olha só, gente Isso aqui é naquele Curta-cor, né Mas eu tô apaixonada Por essa aqui, ó Provavelmente Essa vai ser Uma das próximas Que eu vou comprar Mas não hoje Eu tô apaixonada 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 Eu tô apaixonada